Fala aí galera, beleza? John John aqui e olha só, hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês vão comprar gift card e resgatar aí no seu Xbox, beleza? Bem galera, o site que a gente vai usar aqui é o Rei dos Coins, beleza? Que é esse aí que tá aparecendo pra vocês na tela. E é o seguinte, talvez você não conheça, talvez você já conheça aí, né? Mas se você não conhece, o Rei dos Coins é uma loja aqui que tem vários tipos de gift card, né? E você pode comprar aqui pra colocar o dispositivo que você quiser, beleza? No caso aqui, pra gente, a gente vai querer o Xbox, beleza? E aí é o seguinte, aí tem vários aqui, né? Vários gift cards que você pode comprar. Antes você vai criar sua conta, né? Vou clicar aqui na minha conta, mostrar pra vocês. E é o seguinte, aqui ó, você pode ver, minha conta tem 40 centavos porque eu já fiz compra aqui, tá? Eu comprei aqui, então é confiável, tá galera? É o confiável. E todas as compras que você fizer aqui, você vai ter um cashback pra você usar na sua próxima compra. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tem vários gift cards. Eu vou comprar um de 5 porque eu já tenho 5 reais na minha conta, beleza? E aí eu vou comprar um jogo lá que eu tô querendo mostrar pra vocês que parece ser muito promissor e tá muito barato, inclusive. Então eu vou vir aqui no cartão presente de 5, beleza? Vou clicar aqui em ver mais. Quantidade 1. Vou clicar aqui em comprar. Finalizar pedido. E aí vai mandar eu escolher a forma de pagamento, beleza? Eu recomendo pagar pelo Pix porque é bem mais rápido, né? Mas você pode pagar pela forma que você quiser aqui, ó. Você pode pagar por cartão, por boleto, pode pagar por aquele aplicativo AME Digital que também dá cashback dependendo da compra que você fizer. Então eu vou escolher o Pix, beleza? Vou escolher o Pix porque pra mim é mais rápido, mais simples. Vou clicar aqui, né? Que eu li, concordo, né? Eu recomendo que vocês leiam, tá? Política de termos aqui e tal. Tudo certinho. Eu vou clicar aqui em continuar. Aí aqui pra mim tá aparecendo o seguinte, ó. O valor é 5, mas como eu tenho o cashback aqui de 40 centavos, né? Da outra compra que eu já fiz aqui. Então eu vou pagar 4,60 apenas. Então vou clicar aqui em confirmar e aí vai aparecer aqui pra mim um link, né? No caso, se você tiver no celular, é só você copiar esse link aqui e colar lá no aplicativo do seu banco. Mas como eu tô pelo PC, então eu vou mirar ali naquele QR Code, tá? Vou usar aqui o meu celular, beleza? E vou mirar aqui no QR Code. Já apareceu aqui. Aí vai aparecer o link, né? Não sei se... É, não tá dando pra vocês verem aí. Mas apareceu o link aqui, vou copiar. Vou lá no aplicativo do meu banco agora e vou fazer o pagamento, ó. Deixa eu ver. Bom, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, mas tô no aplicativo do meu banco aqui, ó. Ou no bank, tá? Tô aqui no aplicativo do meu banco. Vou vir aqui na área Pix. Venho na área Pix. Olha só, venho na área Pix. Venho aqui em Pix, copio e cola, né? Clico nessa opção e colo esse link que acabaram de me enviar, ok? Que a gente acabou de pegar ali do... Pra gente fazer o pagamento, ok? Aí, R$4,60, né? E aí, Fabrício de Matos, que é o nome do dono, né? Do site, né? Então vamos escolher aqui como pagar. Vou clicar aqui. Pago. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu e-mail. Vai chegar uma mensagem no meu e-mail. Eu vou abrir o e-mail aqui pelo PC, tá? Vai chegar no meu celular também, mas vou abrir pelo Gmail aqui do PC. Beleza, ó. A compra que eu acabei de fazer... Deixa eu tirar essa... Essa borda aqui. A compra que eu acabei de fazer, né? Agora 8,36. A compra que eu acabei de fazer é 8,35, ó. Vou clicar aqui. Acabou de chegar e eu vou clicar aqui pra resgatar agora. Beleza? Vou clicar aqui em resgatar agora. E aí é o seguinte, ó. Atenção. Ao clicar o botão abaixo, você conseguirá ver o código. Depois que você ver o código, não tem como você pegar reembolso de nada, né? Mas é lógico que a gente não vai pegar reembolso porque a gente comprou esse aqui porque a gente quer usar, obviamente. Então vou clicar aqui em resgatar agora. Eu aceito resgatar agora. E pronto. Apareceu o código aí. No caso aqui, não vou tampar esse código, né? Porque eu vou usar ele ali. Então quando sair o vídeo, né? Eu já vou ter usado esse código. Ok? Mas quem sabe num próximo vídeo aí eu não compro um código e deixo aí pra vocês aí, né? Quem sabe. Enfim. Agora eu vou pegar esse código aqui e vou digitar lá no meu Xbox. Vou tirar uma foto aqui, né? Porque agora eu vou colocar na tela do Xbox pra eu poder ver. Beleza. Tô aqui no Xbox agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa facecam aqui pra não atrapalhar muito a visão de vocês aí, tá? Deixa eu tirar a facecam aqui. E aí, beleza, galera. É o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês aqui, porque a minha conta já tem um saldo, né? Eu já tenho um saldo aqui. Eu já tenho 5 reais aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Venho aqui na configuração. Venho em conta. E aí eu venho aqui, ó, em pagamento e cobrança. Clico aqui. Venho aqui em opções de pagamento, que eu quero mostrar pra vocês que eu já tenho 5 reais aqui na conta, né? E eu vou adicionar mais 5 agora, que foi desse código que eu acabei de comprar. Então eu vou voltar aqui. Vou entrar agora aqui na loja, né? Na Store. Entro na loja. Venho aqui, ó, no cantinho e venho nessa penúltima opção aqui que tá escrita aqui, ó, Resgatar. Clica aqui em Resgatar. E aí a gente digita o código, né? Esse código que a gente acabou de receber ali, né? No e-mail. Beleza. Terminei de digitar meu código. Agora eu vou vir aqui em Verificar Código. Clica. E aí? Resgatar seu cartão presente. 5 reais será adicionado ao seu saldo da conta Microsoft. Vou clicar em Confirmar. Beleza. Resgatado com sucesso. Vamos lá conferir. Vou clicar aqui pra ir nas configurações. Em Conta. Pagamento e cobrança. Opções de pagamento. E agora eu tenho 10 reais. E aí agora eu vou entrar ali na loja porque eu quero comprar um jogo. Então eu vou vir aqui. Tá cheio de jogos em ofertas aqui, tá, galera? Inclusive eu recomendo vocês darem uma olhada aí. Beleza? Então eu vou vir aqui, né? Caçar jogos em ofertas que estão aqui. E eu já tenho o jogo em mente, tá? Eu já tava... Já tava querendo comprar esse jogo. Né? Eu aproveitei esse vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês aí como é que faz pra adicionar aí o gift card, beleza? Então o jogo é este daqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Valley. Olha só. Esse jogo, ele é interessante porque é um jogo bem produzido. E ele tá, assim, com essa promoção, véi. Isso que eu tô achando interessante nele. Olha aí. Ele está a 8,66, véi. 8,66. Olha as capturas de tela dele. Ele me chamou bastante atenção. Então eu resolvi, né? Dar uma chance e vou comprar ele pra aproveitar que ele tá barato. Então eu vou clicar aqui pra comprar. Beleza? Olha aí. Aí aparece aqui pra comprar. Vou clicar aqui pra comprar. E muito bem. Tranquilo, eu entendi. E aí agora tá instalando. Agora é só aguardar. Eu vou trazer gameplay desse jogo aí em um próximo vídeo, né? Eu não sei ainda exatamente quando vai sair, mas eu vou trazer um vídeo experimentando. O jogo e falando pra vocês se é bom mesmo ou não. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar aí o seu gostei. O link pra entrar no site do Rei dos Coens vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu e falou pra vocês.